Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a atualização e também nós vamos gastar os nossos tickets lá no banner do Gotenks. Chegou pra gente a celebração da parte final do livro 2. A gente vai ganhar aqui recompensas diárias. Hoje no primeiro dia a gente já vai ganhar aqui um ticket de Master Pack, de Sparking garantido e 3 cartões de aventura. No segundo, no terceiro e no quarto dia a gente vai ganhar aqui essas aventuras. Mais 2 tickets de Master Pack 1, ticket normal. No quinto, no sexto e no sétimo dia a gente ganha 3 Silver Bell. Eu gosto desses carinhas, é bem legal pra gente treinar os personagens. 3 cartões de aventura e 2 tickets de Master Pack. Nos últimos meses a Bandai tem feito bastante eventos com esses tickets e parado de fazer eventos com os cristais. Eu gostaria que ela voltasse a fazer eventos com cristais e não só com o ticket de Master Pack. Até porque tem chegado muitos banners. E hoje nós temos um banner novo, eu vou falar dele com vocês. Nessa atualização a Bandai colocou também aqui os personagens Sparkings mais populares. Com base no top players que ficam acima do ranking 50. Em primeiro lugar nós temos o Bardock. Não é nem surpresa, muita gente joga com ele mesmo lá no PVP. Em segundo lugar o Super Saiyajin Goku Azul. Esse carinha realmente é muito bom. Em terceiro lugar o Super Vegeta também é muito bom. Gohan, Super Saiyajin 2. E o Goten. Realmente eu vejo muito esses personagens lá no PVP. Aqui em oitavo lugar nós temos o Super Godita. E em décimo lugar o Super Saiyajin Trunks. Tem também aqui os personagens Extremes. O Cell na primeira forma Extreme ficou em primeiro lugar. E o Goku Extreme em segundo lugar. Eu achei interessante eles terem ficado no topo da posição porque eles são suportes. Eu nunca vejo ninguém jogando com ele. Então os suportes entram nessa lista também. Em quarto lugar nós temos o Bardock Extreme. Ele é muito bom. E ele não é suporte. Então dessa lista ele fica em primeiro lugar como um Extreme jogável. Na vigésima posição nós temos a primeira forma do Freeze Extreme. Mas eu achei curioso que o Freeze Sparking na última forma não aparece nessa lista. Ou é porque o pessoal quase não joga. Ou é porque a maioria não tem. Eu não sei. E aqui temos os personagens Heroes. O Charlotte está em primeiro lugar. Não é nenhuma surpresa. Em segundo lugar nós temos o Gohan Kid. Que é um suporte para o time dos Saiyajins Híbridos. E na terceira e na quarta posição nós temos aqui Botter e Whis. Das Forças Especiais de Gneel. Me chamou a atenção também. Eu quase não vejo ninguém jogando com eles lá no PVP. Eu não entendi porque eles ficaram na terceira e na quarta posição. E na vigésima posição nós temos o Saibaman Amarelo. Que é um outro personagem que eu também quase não vejo ninguém jogar no PVP. Essa atualização trouxe de volta o banner Legend Science. Para quem não tem o Bardock esse banner é excelente. Nós temos aqui o Goku Spark em azul. Que é muito bom. Nós temos aqui o Super Vegeta. O personagem principal que é o Bardock. O Goku Super Saiyajin. E o Vegeta. Nesse banner você consegue montar um time de Saiyajins e Super Saiyajins muito bons. É um time meta. Como vocês puderam ver o Bardock está na primeira posição. Não há nada a reclamar. Ele é um excelente personagem. Ele é muito divertido de jogar. Ele é muito forte. Se você gosta do Bardock que tem muitos cristais e até hoje não pegou o seu. Eu acho que você pode investir nesse banner. Principalmente se você não tiver esses Super Saiyajins igual o Goku e nem o Vegeta. Mas vocês tem que lembrar que vocês tem 5% de chance de pegar esses personagens Spark. No banner tem 5 personagens Spark, 25 extremes e 35 personagens Heroes. Se vocês já conseguiram pegar o Super Godita e tem muitos cristais. E não tiver pego lá do banner do Super Godita. Esse Goku e nem o Super Vegeta. Se você conseguir porventura pegar o Bardock e o Super Vegeta. Você já vai ter aí um time muito forte. Um time meta. Super Godita, Bardock e Super Vegeta. Muita gente lá no PVP já está no top do Rank 50. Usando esses 3 carinhas aqui. Se vocês gastarem todos os seus cristais aqui e conseguir. Vocês vão ter um time forte. Mas logo mais vão vir novos personagens. Muita gente está esperando o Majin Vegeta. Tem o Goku Super Saiyajin 2. Goku Super Saiyajin 3. As outras transformações do Majin Buu. Tem também o Gohan. Tem vários personagens novos para vir. Hoje nós não vamos fazer summon nesse banner. Nós vamos gastar o nosso ticket para tentar pegar um desses carinhas aqui do Ultra Ticket Summon Número 6. Eu vou fazer isso nessa conta e em outra conta também. Nós vamos fazer summon aqui duas vezes. Antes disso nós vamos fazer summon nas diárias. No Master Pack. No ticket de Sparking garantido. Vamos lá. Vamos começar aqui embaixo no Master Pack. Nossa primeira single summon. Vamos ver. Cenário já veio vermelho. Ah, o pulvo é o pequeno. Guririnha Extreme. Agora é o nosso ticket. Ah, eu acho que não vai vir em nada. Vamos lá. Vamos dar um skip. Rikun. Cinco naves. Transformou. Boa, Goku. E agora? Empatou aí na batalha. Pul Dourado. Nós vamos pegar um Sparking. Claro. Esse é o ticket do Master Pack de Sparking garantido. Vamos lá. Quem será do banner que nós vamos pegar? Vamos lá. Há. Vamos ver. Pã. Não aconteceu nada. Esse é o desconto diário do banner do Super Godita. Eu vou dar skip também. Esse é o desconto diário do banner do Gotenks e do Majin Buu. Eu vou dar skip também. Botter. Chegou a hora da gente trocar os nossos set tickets por um Sparking garantido. Deixa aqui nos comentários. Quem que você acha que eu vou tirar? O Daburá? O Trunks? O Piccolo? O Majin Buu? Ou o Gotenks? Cinco naves. Cenário vermelho. E não transformou. E não transformou. Ó. A gente sabe que é um Sparking, mas acho que a animação influencia, né? Nossa. Veio um pool pequeno. Nossa. Acho que se tivesse um Trunks Extreme nesse banner, é o que a gente iria pegar. Não. Olha só a animação. É uma animação muito rara de se ver. Vamos ver quem será. Daburá. Eu já tenho o Daburá nessa conta. Eu já tenho ele. Vai pra três estrelas. Ele é bom. Ele não é ruim. Mas eu preferia pegar aqui o Gotenks, que eu ainda não tinha. Tá aí. Ele aumentou 22% de Strike, Blast e Attack dos personagens azuis. Estamos na minha conta principal. No começo do vídeo eu falei pra vocês sobre eventos de cristais que faz falta no jogo. Olha só quantos cristais eu tenho aqui. 40. Eu não consigo nem fazer todas as summons diárias. Acho legal ter novos banners aqui no jogo. Mas acho que deveria ter novos eventos de cristais. Igual era no começo do jogo. Chegava um banner, tinha bastante eventos de cristais. A gente conseguia fazer summon e ainda guardar alguns cristais pra outros banners. Agora chegam novos banners. A gente vê novos personagens no PVP. E a gente não tem cristais pra fazer summon. Aqui a gente vai começar pelo ticket do Master Pack. Três navezinhas. Oh, rapaz. Oh, que legal. Transformação surpresa. Extreme, quem será? Ah, o Freeza da terceira forma. Esse é a diária do banner do Super Godita. O cenário começou legal. Vermelho, três naves também. E se ele ganhasse nesse Kamehameha e eu ganhasse um Super Godita, hein? Ia ser na diária. Mas não vai acontecer não. Ele vai só empatar. Não vai não, vai perder ainda. Beleza. Extreme. Dr. Gero. Vamos pegar aqui o nosso Sparking garantido no Master Pack. Transformação veio igual do banner do Gotenks. Bem legal. Quem será? Super Vegeta. Muito bom. Bem legal. O meu foi pra três estrelas. 22% de Blast Ataque Crítico para o Super Saiyajins. Essa é a diária do banner do Gotenks. Uou! Cenário vermelho e transformação. Aconteceu parecido. Algum banner atrás. Olha o Pool Grande. Nossa, será que ele vai ganhar no Kamehameha? Será? Ah. Ah, perdeu. É um Xtreme. É um Xtreme. Esses banners fazem isso só pra deixar a gente com vontade. Olha aí. Veio o céu da primeira forma. Agora é hora da gente gastar o nosso ticket no banner. Será que a gente vai ser trollado igual a gente foi com as animações? Tá o Pai Pai! Transformação! Isso é um bom sinal, hein? Essa animação é boa. Um Pool Vermelho. Qual personagem que vai vir? Deixa nos comentários. Qual vocês acham que eu vou pegar? Vamos ver. Vegeta? Ah, mas é claro. Final Flash! Quem será que vai vir, hein? Quem será o nosso Sparking? É... Daburá. Ah, pegamos ele nas duas contas. Nessa conta é até legal ele vir. Não é ruim, tá? Eu posso encaixar ele em vários times. Não peguei o Majin Buu nessa conta, nem o Gotenks. Mas pela quantidade de times que eu já tenho aqui, pra mim ele vai ser muito bom. É... Eu vou trazer depois uma gameplay com ele em um time diferente, tá? Gostei dessa Samu. Pra mim foi bem legal. Vai ser bem útil nessa conta. Na outra conta eu preferia ter pego o Gotenks, porque eu já tenho o Godita. Eu acho que ficaria melhor. Mas não faz mal. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!